Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Luciane no dia de hoje, vamos falar sobre assuntos bem importantes, já temos aqui uma perguntinha bem bacana para ela, qual que é o modelo de ensino médio do SESC, SENAC, o que eles oferecem no caso. Tudo isso, então, nós vamos discutir aí um assunto bem gostoso, um bate-papo gostoso e descontraído. Tudo bem contigo? Boa tarde, Thamiris, tudo bem? Obrigada, um prazer estar aqui e obrigada por você nos receber aqui também. Fala teu nome completo. Meu nome é Luciane Sanzígulo Larson Pereira. Sanzígulo, Sanzígulo. Então, é ela. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do SESC, né? Sim. Que você hoje está vindo aqui, você que é técnica de atividades do SESC. Então, eu já vou te fazer a primeira pergunta, tá bom? Tá bom. Qual é o modelo de ensino médio do SESC e SENAC que oferece hoje? Isso. O ensino médio do SESC e SENAC é integrado ao técnico em informática para a internet. Então, nesse ano de 2022, foi implantado aqui no SESC de Humoarama, juntamente com o SENAC, esse ensino médio. Então, é novo aqui na cidade de Humoarama, já tivemos a primeira turma, e foi implantado esse modelo de ensino integrado à informática para a internet. O aluno sai do ensino médio no terceiro ano com certificado profissional, já podendo atuar na área do técnico em informática para a internet. Ele pode sair trabalhando como programador, então ele aprende a codificar, aprende a criar sites. Toda essa parte de websites, ele aprende no nosso ensino médio, juntamente com a formação geral básica de ensino, juntamente com as unidades curriculares de física, química, biologia, um ensino médio normal integrado ao ensino técnico. Agora, isso é para a SESC e SENAC? Isso, porque ambos, eles são integrados, né? Então, o SESC oferece a parte da formação geral básica e o SENAC oferece a parte da formação técnica. Então, hoje, o ensino médio acontece na estrutura do SENAC, porém, com os professores integrados dessa forma, para que aconteça nas duas unidades. É porque o SENAC tem um espaço muito bom, né, para tudo isso. Está preparado para isso, né? Está preparado, tem aulas equipadas, salas de aulas equipadas, cada aluno tem o seu computador com computadores de última geração. E quem administra essas aulas do técnico são instrutores capacitados para estarem lá trabalhando com os nossos alunos. Eu estive lá fazendo a visitinha essa semana, está muito bonita. Sim. Muito bacana mesmo. Como que o candidato interessado faz para concorrer à bolsa de estudos, né? A bolsa de estudos, mas 100%, não é aquela bolsa de estudos 60%, 70%. Nós trabalhamos tanto com vagas, nós temos tanto vagas para pagantes quanto para a bolsa 100%, né? Então, assim, nós oferecemos para o nosso ensino médio essas vagas que ele pode entrar como bolsista. Como que funciona? Para concorrer a uma bolsa, para estudar no nosso ensino médio 100% integral, o aluno precisa comprovar até 3 salários mínimos, né? Os pais até 3 salários mínimos e ser também trabalhador do comércio. Quando o pai não for trabalhador do comércio, o aluno pode vir de estudante de escola pública. Então, o meu filho estuda escola pública, ele pode concorrer a essa bolsa? Pode também concorrer a essa bolsa. E além de estudar escola pública, tem que comprovar salário, renda, né? A renda mensal bruta da família até 3 salários mínimos. E para pagantes também. A renda bruta. Isso, a renda bruta da família, né? Aí precisa comprovar. Então, como que a pessoa faz para ter acesso a essas informações? Tem o edital no site do SESC e também temos o SAC, né? Para informações, o SAC do SESC e o SIM do SENAC. Quem tiver interesse pode estar se encaminhando até o SENAC. Lá nós passamos todos os documentos necessários para estar concorrendo a essa bolsa. Então, tem que ir até o SENAC. Isso mesmo. A inscrição não é feita de forma online. Tem que ir até lá, porque lá nós vamos passar todos os formulários que precisam ser preenchidos. E vamos também dar toda essa orientação, esse suporte de preenchimento que surge em muitas dúvidas nessa hora, né? Além também, o SESC oferece educação infantil. Então, ambos, tanto ensino médio quanto educação infantil, oferecem bolsas de estudo 100% para esse público, trabalhador do comércio ou estudante de escola pública. Então, nós estamos com o processo seletivo de bolsas aberto, com prazos, né? Então, assim, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que nós passamos mais informações. Isso era para, vamos falar assim, é para o público em geral, então? Público em geral. Do comércio? Sim, do comércio e também público geral que não trabalha no comércio. Isso que eu te perguntava. Não precisa, por exemplo, ser um comerciante? Não, não precisa ser. Olha que bacana, gente. Aí, para concorrer a essa bolsa, precisa, se os pais não forem comerciantes, não tiver ninguém da família que trabalha no comércio, aí pode ser estudante de escola pública. Então, são esses critérios. Tá. E idade? Idade, a educação infantil atende 3, 4 e 5 anos e o ensino médio atende no primeiro ano. Então, nós só temos vagas para primeiro ano do ensino médio. Ah, que bacana. Não temos daí para o segundo e nem para o terceiro, porque nós trabalhamos com uma turma por ano. Então, essa turma que nós temos hoje de primeiro ano, ano que vem eles vão para o segundo e essa turma que nós abrimos para 2023, para o primeiro ano. São vagas limitadas? Vagas limitadas. Temos apenas 28 vagas. Ah! É bem pouquinho. É pouquinho. Então, assim, ainda dá tempo de concorrer a essa vaga, né? O processo para entrar também passa por um índice classificatório. Então, o aluno não faz prova. É só essa comprovação de renda por família e aí depois ele passa por um índice classificatório. Esse índice que vai colocar cada colocação de cada estudante. E aí nós vamos chamando conforme a quantidade de vagas que nós temos. Essas vagas é 28 no total, tanto para pagante quanto para bolsistas. Então, depois a gente faz, nós vamos preenchendo as vagas com pagantes e temos também as vagas limitadas para bolsistas. Então, é 28 vagas no total para o ensino médio. E o horário de aula? O horário de aula é das 7h15 ao meio de 30h. Cedinho, né? Cedinho. Todos os dias na parte da manhã e uma tarde. Então, assim, hoje o nosso ensino médio, nós trabalhamos com eles até a metade do ano com uma tarde de ensino técnico, né? Para o ensino técnico. E a partir da metade do ano são duas tardes para o primeiro ano de ensino técnico. Então, a partir da metade do ano, duas tardes. Até o meio do ano são apenas uma tarde de aula daí para o ensino técnico. Das 14h às 17h. Agora isso é só para o Marama ou é para o Paraná inteiro? Nós temos nove unidades no Paraná que oferecem esse ensino médio. E se alguém estiver assistindo como tem de outras cidades, pode procurar? Pode, pode procurar o SESC e o SENAC porque nove unidades no Paraná oferecem ensino médio integrado SESC e SENAC. Olha que bacana, gente. Muito bom, né? Tem valor especial para os empresários, trabalhadores do comércio ou não? Temos. Para quem tiver interesse nas nossas vagas para pagantes, nós temos benefícios especiais para quem é trabalhador do comércio e também para empresários. Então, o SESC e SENAC atendem esse público do comércio. Hoje, para entrar e estudar conosco no primeiro ano de 2023, o valor é R$ 660,00, já incluso material escolar e uniforme. Então, o pai não paga nenhum valor adicional a isso. É esse valor da mensalidade por mês. Então, ele tem o valor, o valor X e pronto, nada mais. Isso, esse desconto é especial para trabalhadores do comércio, né? Isso, é para o comércio. Agora, quem não é do comércio. Quem não é no comércio, aí é outro valor. É diferente. Isso, é um outro valor. Esse é o benefício exclusivo para trabalhadores do comércio e empresários. Também podemos colocar uma observação aqui. Por exemplo, assim, se o irmão desse aluno for trabalhador do comércio, ele entra como dependente desse irmão. Então, ele também concorda. Ah, mas o meu pai e minha mãe não são trabalhadores do comércio. Eu consigo? Consegue se o irmão for. Então, pode ser irmão, pode ser os avós, pode ser... Ali, a família ali pode pedir mais informações para ver qual familiar encaixa lá para conceder esse desconto, esse benefício especial. Agora, o valor é bem bacana. Super bacana. Um dos valores... Hoje, né, o valor, assim, já inclui o material escolar. Nosso material escolar é maravilhoso. Então, o aluno recebe todo o material escolar para os três trimestres do ano, sem custo nenhum adicional, além do uniforme. O uniforme, o aluno vai receber duas camisetas, uma calça e um conjunto de agasalho. Olha, que bacana. Tudo já nesse valor. Então, é um valor super acessível. É um desconto especial que o Sesc e Senac dão para esse público, que é o nosso público especial, né? O público que o Sesc e Senac atendem hoje. Então, chega nos dias de frio e tem o abrigo também para o dia de frio. Tem, tem também. É bem lindo o uniforme. Você não vai passar frio. Não. Então, vamos lá. Qual a metodologia pedagógica do ensino médio integrado ao técnico? Eu acho muito bacana sempre o Senac e Sesc e Senac tão envolvidos e facilitando a vida das pessoas, né? Sim. Às vezes eu fico triste porque oferecem tantas coisas importantes, né? E, às vezes, as pessoas começam, não levam adiante, desistem no caminho, né? Sim. Isso é complicado. É. O Sesc e Senac, eles oferecem várias atividades, né? Principalmente para esse público, os trabalhadores do comércio. E esses benefícios que a gente traz, que hoje a gente está divulgando aqui, como o nosso ensino médio é um novo ensino médio aqui em Omoarama, então, muitas pessoas ainda não têm um conhecimento sobre ele. Então, assim, para quem quiser ter mais, conhecer um pouco mais, pode até realizar visitas lá para saber o que o Sesc e Senac oferecem. Porque são várias atividades, é educação infantil, ensino médio, tem academia, tem pilates, tem inúmeras atividades. O Senac também oferece vários cursos profissionalizantes de gastronomia, podologia, radiologia. E, às vezes, as pessoas não sabem de todos esses benefícios que eles têm, né? De todas essas possibilidades que eles têm em estudar, em fazer parte, né? Do Sesc e Senac aqui de Omoarama. Tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. Estrutores maravilhosos, pessoas preparadas, né? Gerentes muito bacana também, muito preparados para tudo. Gosto muito. Sim. É como se fizesse parte da minha vida, né? Nunca fiz nada, mas eu sempre divulguei muito, principalmente o Senac. Então, Sesc e Senac já faz parte da vida da gente. Então, a gente sabe o quanto que é sério, a empresa séria. Sim, sim. E com pessoas tão bacanas, trabalhando, pessoas preparadas, né? Sim. A nossa metodologia de ensino, nossos professores que estão lá, eles são professores capacitados para estarem lá, eles passam por um processo de contratação. Então, são professores que estão prontos para atender nossos alunos. Então, o objetivo do Sesc e Senac é oferecer um ensino com qualidade. Então, nós trabalhamos todas, nós trabalhamos de formas diferentes. Nós não avaliamos os alunos por nota, nossa metodologia não é essa. A nossa metodologia é por menções, né? Então, nós avaliamos o aluno de várias formas para que ele demonstre conhecimento para nós, com vários processos, de várias maneiras, né? Então, não é só uma prova e um trabalho. São várias atividades que nós possibilitamos a esse aluno demonstrar para nós que ele possui esse conhecimento. Então, nós utilizamos muito no nosso ensino médio metodologias ativas. Então, nós estamos totalmente, 100% formulados já ao novo ensino médio. Então, com metodologias ativas, os professores atentos, o aluno como centro, né? Sempre buscando cada vez mais conhecimento. Também temos formação deles para vestibular, ENEM, PAS. Temos revisão de conteúdo. Então, nós formamos o aluno de uma forma integral, tanto para o mercado de trabalho, com a formação técnica, quanto também para vestibulares, ENEM. Então, ele já pode sair de lá, por exemplo, com esse certificado, já pode sair para o mercado de trabalho. E, além de tudo, ele também já sai preparado para vestibulares, ENEM, PAS, que são muito importantes, são processos importantes para eles, né? Então, eles saem de lá já com um caminho. Diferente do nosso ensino médio, que nós cursamos o ensino médio 3 anos, e depois que a gente parou e pensou, para que lado que eu vou agora? Eles já saem de lá com esse caminho, já nós traçamos um caminho para eles. Então, a gente traz várias possibilidades, uma formação, um certificado, podendo ainda trabalhar nessa área hoje de programação, informática para a internet, nessa área que está crescendo muito e não tem a mão de obra, né? Então, assim, o que nós fazemos com os nossos alunos? Nós fazemos visitas em empresas de informática, de websites, de humoramos, que temos várias. E aí, esses donos desses empresários nos contam a história deles. E eles falam, eu perdi meu funcionário para uma multinacional, que é de fora do país ou de dentro do país mesmo, do Brasil mesmo, e eles trabalham home office, né? Então, assim, para ver quanto está demandando uma mão de obra para esse mercado e não tem. Então, nós estamos preparando, capacitando os nossos alunos para isso. Eles saem preparados para o mercado de trabalho já no terceiro ano do ensino médio. Olha que recado bacana que ela trouxe para todos nós no dia de hoje, hein? Gostado? A Luciane fala muito, fala muito bem, né? Você é professora? Sou. Só tem que ser, né? Fala muito bem. Eu vou te deixar à vontade, querida, para você deixar o seu recadinho para o pessoal de casa, né? Dar uma reforçada. Já desejo um feliz Natal e um feliz e abençoado 2023, que possamos começar um ano, assim, muito bacana e com muitas novidades no SESC. Fique à vontade, por favor. Já começo agradecendo você disponibilizar o seu espaço, disponibilizar para a gente estar aqui, para mim estar aqui, eu e a Thais, para a gente falar um pouco do que nós oferecemos hoje. Já fui professora, hoje sou técnica de atividades do ensino médio, sou muito feliz no que eu faço, faço com muito amor. Então, assim, nós recebemos nossos alunos lá com muito carinho, eles recebem realmente uma atenção diferenciada. Nosso objetivo é qualidade de ensino e não quantidade de alunos, por isso são vagas limitadas, são apenas uma turma por ano. Então, assim, nós fazemos esse atendimento especial para os nossos alunos. Então, eu tenho certeza que o PAIC decidir ir lá nos conhecer, conhecer a estrutura SESC e SENAC, vão ficar muito felizes, vão ficar muito satisfeitos com o que nós oferecemos e tenho certeza que vão querer colocar seu filho estudar conosco. Que Jesus te abençoe. Amém, obrigada. Obrigada por me receber aqui. Tudo de bom, um ótimo Natal e um feliz ano novo já antecipado. Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a gerente do SESC, que é a Thais Mariane dos Santos. E nós vamos, como nós estamos chegando já no final do ano, que foi um ano atípico, vamos falar assim uns dois anos, na verdade, mas estamos aí praticamente com o final da pandemia do Covid-19, que isso judiou de muitas pessoas, mas judiou de muitas empresas, houve muito desemprego, houve de tudo um pouco, né? Então, como que foi e será para o SESC este ano? Tudo bem contigo, Thais? Tudo ótimo, Tamiris. É sempre uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo espaço. E 2022 foi um ano incrível. Um ano de retomada, um ano de esperança da vida. Acho que é para todos, né? E todos estavam muito ansiosos em retomar as atividades, em poder voltar o contato presencial, que a gente valoriza tanto, né? E esse ano a gente, de fato, conseguiu. Voltamos com os grandes eventos que o SESC realiza. Então, em 2022, conseguimos realizar o Circuito SESC de corridas, que aconteceu em abril, que mobiliza mais de 400 atletas aqui na nossa cidade. Conseguimos realizar a Semana Literária, em setembro, que teve aí durante a semana toda mais de 5 mil pessoas passando na nossa unidade, respirando literatura, manhã, tarde e noite. Além de várias outras atividades durante o ano todo que a gente conseguiu retomar, fazer de forma efetiva, mesmo como a gente gostava de fazer antes. Não que durante a pandemia a gente tenha parado, pelo contrário, a gente trabalhou muito, porém sem esse contato presencial. Então, esse ano realmente foi um ano de retomada, de alegria, de eventos grandiosos. E é aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Ver a diferença na vida das pessoas. Verdade. Eu acho que o presencial, acho que era o que a gente mais desejava, né? Com certeza. Era poder ter esse contato, né? Não tem comparação, né? Não ficar naquele contato frio, eu falo, né? Distante. Tá certo que o online veio pra ficar, muita coisa, a tecnologia veio pra nos ajudar e vai ficar. No entanto, esse presencial também não pode faltar, né? Então, o misto da tecnologia com o presencial, acredito que seja o ideal, né? Verdade. Bom, se a gente começa a falar de final de ano, a gente já começa a lembrar das crianças, as férias e daí, Thaís? Com certeza. Os pais já começam a pensar, o que eu vou fazer com as crianças nas férias pra que eles não fiquem só dentro de casa, né? Com excesso de tecnologia. Então, é muito importante ter um lugar bacana pra levar as crianças pra fazer as atividades lúdicas, ser criativas. E o SESC tem esse cuidado sempre no período das férias escolares de janeiro e julho de oferecer a recriação de férias. Então, nós já temos planejado ali pra segunda quinzena de janeiro nossa recriação de férias em que nós teremos o tradicional brincando nas férias no período da tarde e oficinas de férias no período da manhã. Então, vai ter atividade pra criançada o dia todo, pra crianças de 4 a 12 anos, pra que os pais fiquem tranquilos, deixando eles lá fazendo atividades muito produtivas durante esse período. Qual que é o espaço dele? Daí fica na quadra, como que é? Ou fecha lá a rua e deixa eles toda vontade, que eles adoram desenhar com o giz no asfalto. Eu já vi muito isso e eu acho muito bacana até a nossa querida amiga e irmã TV Tarobá, ela sempre faz isso, tem o momento de recriação deles lá também. E as crianças adoram isso, tinta, é muita tinta. Tudo que é diferente. A criança chega em casa, o pai nem conhece o fim. Tanta tinta que tem no rosto. Mas são experiências marcantes. Eu adoro, eu amo. É muito bom. E as crianças também. Claro. Nesse evento específico, nesse projeto de recriação de férias, as crianças ficam dentro do SESC para que a gente possa ter essa segurança, essa tranquilidade mesmo. Segurança para eles. Então, nós contratamos monitores junto com a equipe do SESC. A gente fica com essas crianças ali dentro da unidade, mas a gente tem todo o espaço, a quadra de grama sintética, a quadra poliesportiva, o parquinho da educação infantil. Então, são muitos espaços que eles podem aproveitar ali como atividades direcionadas. Thais, agora, tem algum valor para os pais, as crianças indo nessa recriação, nesse momento de férias, descontração, brincadeira, tudo que você possa imaginar. Então, a gente tem os valores especiais para trabalhadores do comércio, que vai sair 60 reais por semana. Então, são duas semanas. Um valor simbólico. A gente faz por semana porque tem pais que vão viajar numa semana, querem colocar o filho só na outra semana. Então, ele pode fazer essa opção. E para quem não é do comércio, também pode frequentar, daí é 100 reais por semana. Você que não é do comércio, também pode ir lá para o SESC, aproveitar tudo isso, tudo que há de bom e de melhor, né? Para vocês, crianças. E com lanchinho incluso, tá, Tamires? Ah, tem lanchinho também. Lanchinho incluso, preparado pela nossa equipe com a nutricionista do SESC. Olha que bacana, gente. Um luxo. Como que está para final de ano? O SESC encerra as atividades quando? O SESC vai dar uma pequena parada, né? Para umas férias coletivas. A gente vai trabalhar até o dia 16 de dezembro e retomamos no dia 9 de janeiro. Então, são 20 dias ali que a unidade fica, faz uma pausa para que possa fazer as manutenções ali, né? O pessoal do nosso atendimento fica de plantão para receber ligações, tirar dúvidas dos clientes e a gente retoma com tudo prontinho para os nossos clientes ali no dia 9 de janeiro. Que bom. Pilates, academia, vai funcionar nesse tempo ou não? Nesse período, não. Também não. Fecha tudo, é geral. Fecha tudo e daí a gente retoma ali em janeiro. Quem está com o projeto verão aí na academia, né? Pode aproveitar esses dias para descansar um pouquinho, curtir as festas de final de ano e voltar com tudo em janeiro. Não pode parar. Mas não pode abusar na comida, hein? Verdade. Porque daí o trabalho vai ser dobrado para emagrecer. Com certeza. É isso que a gente pensa, né? Final de ano é muita comida boa, né, gente? É aquilo, chuta o balde e depois vai lá no Sesc buscar o balde, né? Isso mesmo, ela falou tudo. Chutou o balde, vai lá no Sesc buscar. É isso aí. É, quando a academia voltar às suas atividades, né? Tanto a academia quanto o Pilates, né? Isso. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado. Se eu não te perguntei, por favor, fique à vontade. Algo. E depois pode deixar aí um Feliz Natal e um Feliz 2023 para todos. Ah, ótimo. Gostaria, né, principalmente agradecer o espaço e a parceria que você tem sempre conosco, as portas abertas aqui. É muito importante para o Sesc, parceiros como você, Tamires. Então, muito obrigada. E também dizer que as portas do Sesc estão sempre abertas também, não só para os trabalhadores do comércio, mas como o público em geral. Todos podem frequentar nossas atividades, como a Tamires falou, em todas as áreas, educação, cultura, esporte, lazer e ação social. Então, venham visitar o Sesc, conhecer. Se ainda não conhece, venha conhecer. Se já conhece, venha fazer as atividades conosco. E aproveito para desejar já um excelente final de ano, que 2023 seja um ano tão iluminado quanto foi esse ano que passou, que ainda está passando, que ainda tem muita coisa. Tem muita coisa para frente. Embora esteja acabando, ainda tem muitas atividades. A gente tem agora a Copa do Mundo também, que vai movimentar bastante. Então, a gente segue aí, só que está passando rápido. Então, por isso que eu já desejo um Feliz Natal e um excelente Ano Novo a todos. Espero que a gente esteja juntinho aqui em 2023 também. Com certeza, Thais. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Tudoce que foi. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Música 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 Tchau.